Diego Costa Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conheço alguém que jogou fora um dia mais Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre e por às vezes Trocar um pra sempre e por às vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa E agora dorme com essa E agora dorme com essa